Pessoal, a imprensa está falando que Bolsonaro diz que quem prefere feijão a fuzil é um idiota, olha que absurdo, não sei o que é lá. Você conhece a imprensa brasileira, né? Vamos entender esse assunto direitinho e eu vou emendar outras coisas aqui. Esses notícias foram sugeridas por Chato Eu Sou, Fábio RJ, Comedor de Casadas Dom Capistão, Peter Barba Sensual do OnlyFans e Pikachu Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Eu tenho que confessar pra vocês que eu acho muito engraçado essas coisas da imprensa brasileira. O que realmente mostra o nível de desespero que eles estão com essa coisa toda, o caminho que isso está tomando, né? Eles achavam, sinceramente, que iriam destruir Bolsonaro com a CPI da Covid. É essa a impressão que eu fico. Realmente, eles achavam que iam chegar num ponto de ruptura e não chegaram. Tudo está indicando que se caminha para negociação e que vai ser isso aí mesmo. E que agora a próxima grande questão vai ser ano que vem. Ano que vem é a eleição. Vamos ver como é que vai ser, né? Não estou dizendo que não vai ter soluço daqui até o final do ano, não. É lógico que vai ter. Você acha que vai acabar isso daí? Não, lógico que não. Vai ter mais confusão, vai ter mais briga, vai ter mais um monte de coisa. Mas, ao que tudo indica, a tendência grande da briga que estava rumando para uma ruptura foi abortada completamente, né? E foi abortada realmente porque Bolsonaro comprou o blefe do pessoal. Falou, não quero ver esse blefe aí. Botou lá e falou, olha só, é mesmo? Vai fazer merda? Vai me prender? Vai me mandar prender a coisa e tal? Ah, o exército está aqui, meu amigo. Vai ser isso daí. Mas, enfim. Vamos começar pela frase do Bolsonaro aqui. que ele falou, olha só, segundo o Globo, Bolsonaro chama de idiota aqueles que dizem que é melhor comprar feijão do que fuzil. Agora, vamos ver qual foi a frase de Bolsonaro segundo o próprio Globo aqui, o próprio G1. O CAC está podendo comprar fuzil. O CAC, que é o fazendeiro, compra fuzil 762. Tem todo mundo que comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Tem um idiota que diz, ah, tem que comprar feijão. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. Repara o que ele falou. Ele não falou nada sobre ser melhor comprar fuzil do que comprar feijão ou vice-versa. Meu amigo, porque não tem lógica isso? É lógico, são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem comparação uma coisa com a outra. Mas é lógico, a imprensa deu um jeito de entender a coisa da maneira que fosse mais prejudicial para Bolsonaro, como se ele achasse que a arma é mais importante que comida. Não, não é. A gente sabe que comida é importante. Sem comida você não vive. Não tem essa. Agora, a questão toda, o que ele disse aqui é, ah, mas tem que comprar feijão. É, isso é um problema. Isso não quer dizer que por causa deste problema você deva proibir pessoas de comprar arma. Foi isso que ele disse. Ah, não, feijão é importante. Sim, feijão é importante. Mas isso não quer dizer que você deva proibir pessoas de ter armas. É, bom, de certa forma, a mesma discussão que havia entre remédios para a Covid-19 e a vacina. A oposição adora colocar como se Bolsonaro preferiu o remédio à vacina. Quando, na verdade, o que aconteceu é que as coisas são diferentes. Você ter um remédio é importante quando você já tem a doença. Porque mesmo que você se vacine, você pode pegar a doença. Uma vez que você pegou a doença, você tem um tratamento, é outra coisa excelente. Meu amigo, no final das contas, não são coisas diferentes. Não é uma comparação de uma coisa com a outra. Quem tenta fazer essa comparação desesperadamente, o que mostra o desespero dessa gente, é a imprensa. Realmente é uma coisa que chega a ser engraçada. Eu tenho que concordar com isso. De novo, olha só. Eu sou um libertário. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu não estou nem criticando eles por estarem falando isso. Eu acho que tá certo. Tem que chamar de genocida mesmo. Tem que criticar mesmo. Mas isso daí, a imprensa tá aí pra encher o saco. Não tá aqui pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. É isso mesmo. O problema todo é que, do jeito que eles estão fazendo, tão descarado, tão sem argumento, tá mostrando exatamente a posição de fragilidade que eles estão. Justamente por não conseguirem colocar um argumento decente, colocar uma coisa decente nisso daí. E, de certa forma, explica a situação ruim que eles estão hoje em dia. Eu já falei pra vocês, o problema da imprensa não é nem falta de capacidade. Tem muita gente bem capacitada ali dentro. Tem muita gente que sabe fazer jornalismo muito melhor do que eu. Eu tenho certeza disso. A questão toda é que eles estão aprisionados num modelo de negócio que naufragou. Um modelo de negócio que não tem mais sustentabilidade econômica. No momento que eu, um cara aqui, sentado no meu escritório, numa cadeira, com meia dúzia de coisa aqui que eu comprei pra fazer esses vídeos, comprei baratinho por aí, consigo fazer vídeo e chegar a um monte de gente, esse pessoal tá com problema, porque eles gastaram muito dinheiro naquele negócio. A Rede Globo tem estúdios e mais estúdios pra fazer jornalismo e coisa e tal. E eu não tenho dúvida nenhuma que eles, em termos de capacidade técnica e até estética, né? Vamos combinar, eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, né, gente? Vocês sabem, né? Mas olha só, mesmo em capacidade estética, capacidade de estúdios bacanas e coisa e tal, e efeitos especiais, ótimo, eles vão ganhar de mim todas as vezes. Só que o problema é, isso não adianta nada se isso não atende o interesse do consumidor final. O que importa, no final das contas, é o que a pessoa quer. É o que eu falo, começa a vender produtos cheios de firulinha, tem muita gente que não quer firulinha, quer o produto. Quer a notícia, quer a informação isenta. Quer a análise conforme o fato, conforme o argumento. Não essa firula toda, essa política toda em cima da coisa. No final das contas, é isso que tá matando o jornalismo brasileiro da mídia tradicional socialista. Não é que eles sejam incapacitados e burros e coisa e tal, não é disso. Longe disso. O problema é que eles estão amarrados num modelo de negócio fadado ao fracasso. Eles são o passado. E aí ficam nesse tipo de coisa que, sinceramente, eles tentam jogar a coisa como se Bolsonaro não tivesse nenhuma chance, não tivesse apoio nenhum. E isso é o problema. Eles tentam jogar o problema pra baixo dos tapetes. Algumas pessoas me falaram assim, ah, Peter, mas você também faz isso aí com o Lula. Você fala que o Lula não tem chance, coisa e tal, coisa e tal. Mas eu nunca disse que o Lula não tem apoio. Eu nunca disse que o Lula tá isolado e ninguém quer Lula. Não, eu deixo muito claro. Lula tem apoio. Ele tem lá os 20% dos comunistas dele, que vai tá pra sempre lá. E, principalmente, ele tem o apoio da elite socialista brasileira. Esse apoio ele tem lá. A questão é, o que eu falo é que Lula tem muita coisa, muito tique, na parte de corrupção. E corrupção é uma coisa que dói muito pro brasileiro. Então, quando chegar a eleição no ano que vem, que o pessoal começar a lembrar dessas coisas, porto de Mariel, metrô de Caracas, não sei o que lá. Meu amigo, Lula tá ferrado, bicho. Lula não chega a lugar nenhum. Mas, enfim, o que eles estão falando aqui, né, não que vai comprar feijão do que fuzil. O pior dessa história toda é que, mesmo considerando essa frase sacana que a imprensa tradicional tá colocando, ainda tem muita gente dando razão. Porque, realmente, é bom combinar, né. Feijão tem outras alternativas. Fuzil é difícil. Aliás, é uma coisa importante se preocupar com isso logo, porque, como eu falei pra vocês, eu acho extremamente improvável o Bolsonaro não ganhar ano que vem. Muito pouco provável. Mas, existe essa possibilidade. E, se existir, se acontecer isso, certamente comprar armas ano que vem vai ser muito mais complicado do que comprar armas esse ano. Então, realmente, a gente tá no meio de um movimento que é uma coisa extremamente favorável, que pode ser que dure mais tempo, mas pode ser que não dure. Então, é realmente um ponto muito importante isso, né. Eu diria que, nesse momento, se tiver que passar fome um pouquinho pra comprar um fuzil, eu, sinceramente, tô dentro. Bom, e qual que é o problema? Não, por que que essas coisas mudaram tanto, a gente tá vendo tanto agora o pessoal conversar com isso e tal? Eu falei pra vocês. Olha só, Bolsonaro fez um gesto de paz justamente ao decidir não colocar o pedido de impeachment do Barroso. Ficou muito clara a coisa, como é que aconteceu na semana passada, eu falei pra vocês nos outros vídeos, né. Ele já tinha falado que ia conversar, não ia botar impeachment de ninguém. No dia seguinte, ordem de busca e apreensão do Sérgio Reis e coisa e tal. Pô, um absurdo aquilo, uma sacanagem, né. Ainda bem que o Sérgio Reis tá bem amparado, eu já falei, parece que ele tá triste e coisa e tal, mas o pessoal já tá confortando ele, tem um monte de gente apoiando ele agora, tá tranquilo isso. Enfim, aí ele botou o do Alexandre de Moraes, isolando o Alexandre de Moraes nessa história. Ele ia botar dos dois, do Moraes e do Barroso. Quando ele botou o do Alexandre de Moraes, foi pra mostrar que aquele ato específico do Alexandre de Moraes contra o Sérgio Reis foi uma agressão, ele entendeu como agressão aquilo. Depois disso, o cara do Senado tirou o impeachment do Alexandre de Moraes e Bolsonaro ficou quieto. Deixou quieto, deixou passar por isso. Olha só, é o que eu falei pra vocês, é o entendimento, é onde a gente vai chegar, é onde tem que chegar. Porque não tem outra alternativa. A esquerda, essa elite socialista brasileira que tem, ela não vai sumir. Então se você faz uma ação do tipo, ah não, 142, não sei o que lá, bota o exército na rua, derruba o STF na mão, não sei o que lá, o que você acha que vai acontecer em seguida? Vai ficar esse pessoal chiando, brigando, arrumando confusão, fazendo protesto, fazendo ato de terrorismo, células comunistas ilegais fazendo atentados e coisa e tal. Pô, ninguém quer isso, gente. Olha só, na boa, eu não quero o país crescendo nenhum, eu tô um pouco me fudendo pra país. Eu acho que o país tem que acabar mesmo esse troço que não serve pra nada. O que importa são os indivíduos. Mas pra você ter uma convivência pacífica, é importante estar todo mundo na mesma página, estar todo mundo entendido nos assuntos. Esse negócio de democracia não tem condão de trazer isso, não importa. Seja quem for que ganhe em 2022, vai ter divisão, vai ter gente ficando puta da vida e coisa e tal, e é por isso que eu digo que a democracia chegou no limite dela. A partir daqui, paz social só com a sociedade de leis privadas. Com uma parte dos brasileiros aderindo ao governo de um lado, outra parte aderindo ao governo de outro, cada um aderindo ao governo de quem acha mais certo, mais sensato, mais razoável. Ah, o PT, a esquerda, acha que tem que cobrar imposto, as túlias, pra dar renda básica universal. Ótimo, faz lá o seu governo, deixa o pessoal aderir a isso quem quiser. Boa sorte. No final das contas, o importante é isso, no mercado de governos vai prevalecer o que agradar a mais gente, e isso vai trazer muito mais segurança. Por quê? Porque não há interesse em briga de governo. Repara como é que essa discussão toda tinha tudo pra partir em briga e não partiu. Por quê? Porque não interessa pro pessoal. Da mesma forma, pra grandes empresas de poder, grandes empresas de segurança, que vão existir numa capstão disputando mercado umas com as outras, não interessa briga. Briga é uma coisa que dá prejuízo pra todo mundo. No final das contas, o que interessa é cada um proteger a liberdade de quem tá associado àquela empresa e prover segurança dentro do possível, né? Então, pois é, essa frase aqui não tem nada a ver, coisa e tal, mas deixou claro o ponto que eu coloco aqui. A imprensa tá perdida. Quem tá seguindo pela imprensa tá numa bolha completamente sem sentido. Essa bolha é que tava o pessoal, os governadores, quando resolveram botar a PM no meio desse assunto, né? Foi o que eu falei pra vocês, foi a gota d'água. Naquilo ali que botou a PM, viu, turma? Deu ruim. Pois é. No final das contas, lógico que a carta capital tá criticando o cara, não sei o que lá, que é um absurdo, não sei o que é. Mas o coronel falou basicamente o que eu falei, olha só. É um limite extremo que ninguém quer. Ninguém quer. Mas é possível, né? Ou seja, no final das contas foi isso daí. E repara, lembra que eu falei pra vocês quem que é que tava patrocinando esse golpe por trás dos pontos? Quem é que tá por trás do Alexandre de Moraes nessa história toda? Sempre foi esse, pessoal. Ah, tem gente falando aí que não, que é o Dirceu, que o Dirceu tem foto de Cuba, de não sei o que lá, do Barroso, fazendo não sei o que lá com sei lá quem. Enfim, eu não acredito nisso. Eu acho que o PT tá morto, o PT não tem chance nenhuma, o PT é carta fora do baralho, o Lula, eles reviveram o Lula, só pra poder botar essas pesquisas dizendo que Bolsonaro não tem maioria, porque na prática isso daí era a única coisa que eles tinham pra fazer, não tem nenhuma outra alternativa pra isso. Quem tá realmente doído com esse troço, quem tá patrocinando essa coisa toda, é isso daí, é PMDB, PSDB e DEM. E esse pessoal tá realmente dolorido porque eles realmente perderam a visão deles, né? E olha só qual o problema que eles têm. O problema que eles têm é o bolsonarismo interno. É o pessoal que tá nesses partidos, mas apoia Bolsonaro. E tem muita gente nessa situação. Eles falam aqui daquela votação pra PEC do voto impresso, falando que muita gente desses partidos votou no voto impresso, mas não porque apoia Bolsonaro. E eu concordo, eu falei isso na época. Eu falei, olha só, isso aqui foi uma demonstração, uma vitória de Bolsonaro, aquela PEC, porque mostrou que ele tem muito apoio ainda, mas não tenha dúvida. Só que tem muita gente desses partidos que votou a favor da PEC do Bolsonaro, mesmo não sendo favorável ao Bolsonaro, mas da mesma forma tem muita gente que votou contra a PEC por medo dos ministros do Supremo, da pressão, eles fizeram pressão, claramente, e apoiam Bolsonaro. Então, da mesma forma, você tem as duas moedas aí. Você tem os dois lados de gente que meio que naquela votação não foi perfeito, mas indica ainda um apoio muito grande. E tem apoio, principalmente, porque tem apoio do povo, o pessoal percebe isso. Não é possível que as pessoas não percebam a diferença de Bolsonaro andando na rua pra Lula andando na rua, só se você for cego pra você não perceber. Ah, mas lá nos Estados Unidos era a mesma coisa com o Biden e com o Trump. Lá nos Estados Unidos vocês sabem o que aconteceu, né? Pois bem. E outra coisa que pouca gente tá prestando atenção nisso daqui, mas é uma coisa muito importante. Dois assuntos. O STF marcou o julgamento do Carlos Bolsonaro. A imprensa tá falando aí, tá tendo? Vai prender o Carlos Bolsonaro? Não vai, gente. É o contrário. Eles marcaram o julgamento pra botar uma pedra nesse assunto. Vão liberar o filho do Bolsonaro e ponto. Acabou. É isso. É isso que eles vão fazer. É isso que tá no pacote do ajuste lá. É lógico. E eles têm que fazer isso mesmo porque não tem nada. Já o STF já descartou a ação contra ele. Não tem mais o que investigar nesse troço. Quer saber se tinha rachadinha lá? Eu vou falar pra você. Tinha? É lógico que tinha. Todo mundo sabe que tinha. E faz diferença isso? Não faz, pô. Tem rachadinha em tudo quanto é Câmara de Vereador do Brasil todo, Câmara Estadual toda. Eu não duvido nada que tenha na Câmara Federal também isso. Enfim. No final das contas, olha o que aconteceu aqui. Alexandre de Moraes substituiu o investigador da Polícia Federal que tava querendo ligar coisas do GSI com o Flávio Bolsonaro e coisa e tal. Ele afastou este cara. Olha o ponto importante aqui. Essa coisa toda, Bolsonaro podia estar fazendo a reação justamente porque ele tava percebendo que ele tava sendo acuado pela PF, pela Polícia Federal, nesse inquérito. Essa coisa toda pode ser a reação disso daí. Isso daí foi justamente acabar com essa ameaça. É a forma de fazer o apaziguamento geral disso daí. Como eu falei, no final das contas, ah, mas Bolsonaro tinha que ser mais macho, tinha que ir lá botar um 4-2. Galera, resolveria imediatamente? Resolveria. Fácil. Lindo. Ia ser lindo. Acharia lindo botar o Alexandre de Moraes preso na cadeia. Mas já pensou no depois? E depois? Como é que vão ser as coisas? Eu espero, sinceramente, que agora a coisa tenda a também liberar pro pessoal que foi sacaneado nessa briga aí. O Sérgio Reis não teve grandes coisas, só busca apreensão. O Roberto Jefferson, que tá preso ainda. Eu espero que em breve ele esteja solto, porque é um absurdo essa história. Mas enfim, isso mostra a conclusão desse negócio. Eu acho que o pessoal tá com muito medo do apoio de Bolsonaro e é por isso que estão tão desesperados dessa forma. No final das contas, isso é uma coisa positiva. Isso mostra a força na informação descentralizada e distribuída. E como eu falei pra vocês, no final das contas, a briga, a grande briga que vai ter daqui uns 5, 10 anos, sei lá, vai ser indivíduo contra o Estado. É só isso. Essa briga Bolsonaro versus Lula versus PSDB versus STF, isso aí é tudo o pessoal lá discutindo entre eles, isso faz muito pouca diferença. A briga grande que vem, tá mais pra frente. E essa briga é crucial a gente ter a informação descentralizada e distribuída. Eles vão tentar muita coisa ainda. Mas não tenha dúvida, eles não têm o que fazer. Eles estão mortos já. Acabou. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.